Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Casos recentes de conduta sexual imprópria em ônibus urbanos assustaram o país. O deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, apresentou um projeto que cria no Código Penal a figura do constrangimento sexual. A gente vai saber mais detalhes a partir de agora, aqui no Palavra Aberta. Deputado, uma das discussões diante de todos esses casos de abuso, de constrangimento nos coletivos, é que existe um vácuo na lei. A posição de algum juiz foi de que esses casos não poderiam ser considerados estupros, mas que não tinha uma figura no Código Penal para tipificar isso. Esse seu projeto está corrigindo essa lacuna, é isso? O que aconteceu, acontece sempre. Agora tem uma repercussão nacional. Esse caso que aconteceu em São Paulo levou essa matéria para todo o Brasil. E aí as pessoas questionaram muito, porque o juiz liberou o rapaz que cometeu esse suposto crime, porque hoje não está tipificado esse crime no Código Penal. Então isso gerou uma revolta muito grande. E aí podemos enxergar uma brecha que tem na lei, uma lacuna que precisaria ser preenchida. Apresentamos esse projeto para preencher essa lacuna e tipificar esse constrangimento sexual que as pessoas passam hoje, não só nos transportes coletivos, mas em qualquer ato público, em qualquer lugar público. Hoje você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, a Supervídea utiliza de alguns vagões especiais destinados às mulheres. Você já tem uns vagões destinados às mulheres porque já tem esses acontecimentos rotineiros, também no transporte de trem no Rio de Janeiro. E pela sua proposta, o que seria considerado esse constrangimento sexual? O que estaria implicado nessa figura jurídica? Primeiro a gente tem que separar, para não ficar bem claro para todos que nos assistam. A gente já tem no Código Penal a questão do estupro, que é grave ameaça, a questão da violência. Então isso já não está considerado nesse projeto. É um crime. O nosso projeto considera quando essa perturbação, esse constrangimento que teve no coletivo de um jovem que ejaculou. Isso está considerado, se não tiver nenhuma ameaça, nenhuma violência, é considerado essa questão penal que a gente colocou, de um a cinco anos. A questão de... você tem a questão de um beijo. A pessoa força ali a questão de um beijo. Também é um constrangimento que a pessoa passa hoje grande. Hoje o grande problema é que a gente quer pegar essa brecha que tem, onde o juiz não teve possibilidade de fazer o julgamento e preencher. Dar clareza na questão penal para que possa preencher. Se for menor de 18 anos, ficar entre 14 e 18, ele vai ter de três a oito anos na questão penal. Porque se for menor de 14, aí... Aí já passa a lei, já pega a lei da questão de estupro, a violência, já muda todo o sinal. Já está tipificado. Sim. Não tem nenhuma... Quer dizer, independente do consentimento ou não, o menor de 14 anos já é considerado a estupro. É considerado. Então já está tipificado no código penal. Claro. E pelo seu projeto também, se for ao ar livre, acho que tem um agravante, é isso? Público, né? Porque existe até um projeto do Senado antigo, mas que tratava só na questão coletiva, não tratava da questão pública. Então a gente está exposto a esse acontecimento. Isso já acontece há muitos anos. Agora teve uma repercussão nacional. Então isso trouxe todo um olhar da sociedade. A gente aproveitou esse momento que a sociedade está discutindo, debatendo, a internet postando e vários comentários. Utilizamos ali com a nossa equipe todas as ferramentas necessárias para utilizar um texto apropriado, fazer uma redação coerente para que a gente possa aprovar um projeto de lei com urgência. Não adianta também colocar um projeto de lei para tramitar aqui na Câmara e demorar anos para aprovar esse projeto de lei. Certo. Agora, muita dessa polêmica aconteceu também por causa do despacho do juiz, né? Porque ele teria falado lá no documento dele que não teria havido constrangimento. Só que constrangimento ele colocou como um termo jurídico, que é um termo que tem um significado específico. E aí foi interpretado como se ele tivesse dito que era um ato qualquer, que não tinha... Eu acho que ele tinha falado que seria uma importunação ofensiva ou pudor. Na questão ele fez, utilizando o nosso código penal hoje. Isso foi muito questionado nas redes sociais, mas o juiz cumpriu o que manda o código penal hoje. Não tem uma tipificação. Por isso que a gente apresentou o projeto, foi comentado por toda a mídia, vários blogs, e tem uma repercussão muito positiva do projeto, porque a gente tipifica ali da clareza no texto, da tranquilidade de um juiz julgar e penalizar acontecimentos como esse que aconteceu em São Paulo, que acontece por todo o Brasil. Pois é, e outra coisa que chamou a atenção nesse caso de São Paulo e em outros casos, é que as pessoas que praticaram esses atos também tinham histórico de estupros, de outros crimes sexuais de maior gravidade até. É difícil, às vezes, assim, para um juiz determinar a gravidade dessa situação. Na realidade, eu vejo à luz agora os casos mais graves. Isso acontece no dia a dia com várias pessoas no Brasil. Na hora que você tipificar esse crime, a gente vai ver a quantidade de denúncias que vamos receber diária, porque vai ter punição. Quando você não tem punição, as pessoas não recorrem. Isso constrange as pessoas, machuca o sentimento das pessoas. Eu tenho certeza que a gente, colocando isso no código penal, nós vamos preencher uma lacuna importante hoje para combater isso na sociedade. É o mesmo caso, por exemplo, do assédio sexual, que até pouco tempo isso não existia, né? Não existia, as pessoas conviviam normal. Sim, as mulheres reclamavam, era uma cantada de mau gosto, mas não era visto como um crime. E foi um avanço muito grande na questão do assédio sexual. Como eu tenho certeza que esse projeto, quando se tornar a lei, vai ser um avanço muito grande no Brasil. A gente vive esse problema nos coletivos há anos, a questão dos trens, dos metrôs. A gente está vivendo isso no Brasil, o transporte coletivo é cheio. As pessoas se aproveitam, é mal intencionada desses momentos. Então, é importante a gente tipificar, dar clareza, para que possa fazer um julgamento, e dar clareza o judiciário de exercer o papel ali, penalizando pessoas que utilizam dessas práticas criminosas. O senhor pretende trabalhar isso com a bancada feminina, que provavelmente vai estar interessada especificamente nesse projeto? Eu tive a oportunidade, antes de dialogar com a deputada Soraya Santos, pedi a deputada Soraya até para trabalhar a relatoria do projeto, para que a gente possa levar esse projeto a plenário na próxima semana. Teve o apoio quase maciço de toda a bancada feminina, com a maioria dos deputados se manifestando a favor, favorável ao projeto. Tanto não é um projeto que trata de governo, oposição, então tem um apelo muito grande hoje pela mídia. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir aprovar com velocidade na Câmara dos Deputados. Um outro detalhe é que, em vários desses casos, a gente pensa que essas pessoas que praticam esses atos têm algum distúrbio mental. Quer dizer, também a gente pressuporia um tratamento, além da pena de prisão? Isso já tem, se você é preso, a gente vai saber se tem uma doença, se você tem que tratar um doente ou está tratando um criminoso. Agora tem pessoas que se aproveitam, não tem a questão penal, e vão se aproveitando e não tem penalidade, ele vai tocando o dia a dia. Claro que a lei, se você tiver um doente que pratica crime, ele vai ser tratado como doente. Agora, a gente não pode achar que todo mundo se valer dessa questão, e aí tem esse subterfúgio. Não dá, a gente tem que trabalhar com clareza. É crime, tem que ser penalizado como crime. Não dá para ter um outro olhar diferente do que está acontecendo. E aí a avaliação... Eu tenho uma filha menina, eu tenho uma menina dentro de casa. Não dá para você pensar que vai conviver em um país que, com essa impunidade, as pessoas praticarem crime e a gente ficar achando que isso é normal, que isso vai passar, não, é uma pessoa que tem algum desvio. Não, isso é crime, tem que ser penalizado e tem que ser preso. Certo. E assim, essas denúncias nos ônibus é por causa da aglomeração, do Betrô também tem isso, o Betrô, as barcas. No próprio Rio de Janeiro, que também trabalha com superlotação. Os trens, eles já conseguiram um avanço muito grande e tem muitos problemas, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Tem vagões específicos. Existem projetos de leis que colocam ali ônibus específicos no grande... A rua é para você trabalhar só com mulheres, mas isso fica inviável no transporte público. Você criar um ônibus específico ali só para cá... Então, acho que é desnecessário. Quando você tipifica... Até porque as mulheres são a maioria da população, né? Tem 52%. Então, o grande problema hoje é que você tem que penalizar para você criar uma questão jurídica no Brasil estabelecida. Eu acho que antes que a gente criar uma questão jurídica, a gente vai acabar com todo esse problema. Até nos próprios trens. Porque aí o criminoso vai saber a consequência de ele praticar o crime. Então, ele vai falar, não, não vou praticar esse crime porque eu tenho uma consequência e eu vou ter que me entender com a justiça. Eu acho que isso é fundamental. Nós termos a clareza da lei até para facilitar o judiciário no entendimento. Deputado, muito obrigado pela entrevista e boa sorte para o seu projeto aqui na Câmara. Obrigado. Constrangimento sexual. Esse foi o tema desta entrevista com o deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Esta e outras edições do Palavra Aberta também estão na internet. www.câmara.leg.br Até o próximo programa.